Boa noite, guerreiros. Nera aqui. Bom, vamos esperar a rapaziada colar na grade pra gente divulgar a live. Bom, vamos esperar a rapaziada. Bom, já mandei pra rapaziada. Pra gente não enrolar muito, né? Eu tenho que fazer aí também as minhas missões diárias, que como sempre eu deixo pro final, né? E aí, rapaziada, beleza? Salve geral. Engraçado, esse bate-papo ele avisa só depois que chegou a rapaziada. Tá aparecendo pra mim só dois. Ou eu que não reparei, né? Tá baixo, mano? Pera aí. E aí, tá um pouco melhor agora? E aí, melhorou o som? Dá um toque aí, porque... Às vezes é o microfone que tá um pouco afastado mesmo da boca, né? Bom, enquanto isso... Que a rapaziada... É, esse é o meu último vídeo de coque. Eu tô se despedindo do coque pra ir jogar outro jogo mercenário. Zoeira. Que nada, qualquer vida, mano. Vamos continuar. A gente gosta de ser explorado, né? Infelizmente, a gente gosta. Se não é aqui, é em outro lugar, pode ter certeza. Aerotrone, é... Quais são os outros aí que tem? Que é tudo mercenário também. Tudo igual, né? Não vai dizer que é diferente, não. O jogo que é pay to win, pra quem não sabe, que é o pague pra ganhar. É essa característica mesmo, rapaziada. Não tem como fugir. Não tem como fugir, infelizmente. Vamos ter que alimentar o jogo com o nosso cast. Não tem solução diferente, né? Se não for assim, o jogo não sobrevive. Eu sei que existem outras formas de estar, de alguma maneira, ganhando dinheiro com o jogo. Através de propagandas, uma série de outros fatores. Mas não é o perfil desses jogos. Então, a gente vai morrer aí gritando aí. Que pacote é caro. Que a gente deveria ter um preço mais justo. Enfim. Não tem como ser diferente. Mas o assunto não é nem esse, viu, rapaziada? É outro completamente diferente. Ó, vamos lá. Vamos direto e reto pro assunto. Tomei essa brincadeira aqui no KVK e eu queria explicar pra vocês o que que aconteceu. Né? Não foi uma coisa muito feliz, não. Mas, infelizmente... Por uma questão, assim... O pessoal pode até falar, né? Foi uma nubice, né, Nero? Pode dizer. E realmente foi, né? Eu, infelizmente, tava desatento com relação a algumas informações do jogo. Não sei se todos estão nesse mesmo patamar. Olha aí, 40 negos assistindo. Que bacana, hein? Se as pessoas estão nesse mesmo patamar. E eu queria explicar pra vocês como é que funciona aquele canhão que tem a bala que te impede a teleportar e também que te impede de fazer o... Colocar um escudo, né? Existe um detalhe, uma informação muito importante. Ela foi divulgada pelo jogo. As pessoas... Boa parte das pessoas sabiam. Mas eu não, né? E por conta disso eu tomei esse rali. Né? Vamos primeiro falar a respeito dessa bala, né? A bala que eu tô falando é essa daqui, rapaziada. Esse canhão que abriu aqui no jogo, tá? Bala de restrição. Então, eu não sei se todos receberam um comunicado do jogo. Imagino que sim. Onde explicava aí um pouquinho sobre essas balas, né? O som tá bacana. Às vezes eu tô afastando aqui o microfone. Tá bacana, rapaziada? Tá bacana aí o som? Pô, 53 pessoas assistindo. Que bacana, meu. Acho que esse é o meu recorde de live. O som tá bacana pelo visto, né? Ninguém fala nada. Beleza. Ó, vamos lá. Essa bala, como é que ela funciona? Ó. Qualquer ação de ataque feita pelo alvo dentro de 5 minutos após ser atingida, ativará o efeito da bala de canhão. O que torna o alvo incapaz de teleportar, ativar ou ativar um escudo de paz. Dura por 10 minutos e não pode ser acumulado. Depois de ser atingido, se o alvo não fizer nenhuma ação de ataque dentro de 5 minutos, de 5 minutos, a bala de canhão será inválida. Vocês leram isso aqui? Eu confesso que eu não li. Talvez a minha interpretação, quando eu li, foi uma interpretação diferente do que ela realmente é, rapaziada. E quando eu tomei aquele tiro de canhão, o que que eu imaginei? Eu falei, putz, cara, eu não consigo teleportar. É o que todo mundo tava dizendo em grupos, em fóruns, na porra toda. Não consigo, você não vai conseguir se teleportar. Quando, na verdade, o que essa bala impede é da gente teleportar se a gente fizer alguma ação. Em outras palavras, se eu tomei a bala e fiquei quietinho, eu posso teleportar, eu posso pôr escudo, eu posso fazer o que eu quiser. E isso eu não tinha de informação. Pelo menos não tinha lido essa informação antes e acabei metendo o pé pelas mãos. Mas, na verdade, se você tá de boa lá, se você não fez nada, você consegue teleportar de boa, gente. De boa. E eu quase fui zerado por causa de uma merda de desinformação, gente. Todos estejam cientes, dá para teleportar. Eu tomei o primeiro ataque, entrei em desespero, devia ter tentado isso no primeiro, mas o que que eu fiz? Tentei o teleporte no segundo. Os caras abriram um monte de ralinha em cima de mim quando viram que eu queimei. E aí eu consegui teleportar no segundo ataque. Então, tranquilo. Eu estava espionando no momento que eu tomei o tiro, só que o meu espião saiu antes de eu tomar o tiro. Então, tranquilo. Eu não estava sobre o efeito da bala. Agora, se eu espionasse mais uma vez depois que o cara deu o tiro, aí sim eu ia ter sérias complicações, né? Que não é o caso. Tá bom, rapaziada? Então, por favor, estejam cientes. O primeiro ponto desse vídeo é a bala de canhão só funciona caso a gente tome, né? Espione ou ataque depois de ter tomado o tiro. Se você espionar e atacar antes de ter tomado o tiro e mesmo sua tropa estando em curso, você não toma, não recebe os efeitos dessa bala. Entendido? Como é que vocês estão recebendo essa informação? Ah, o Matheus aí. O Wesley parou de jogar, mano. Já era. Para nada, né, mano? É só frescura no rabo. Desculpa aí o palavrão, rapaziada. Então, é isso, pessoal. Esse é o primeiro ponto do vídeo. Agora, com relação ao Rally, vamos explicar um pouquinho. Eu estava lá atacando as farms desse chinês aqui. Ele é o rei do reino, 1155. Roubei mais de 1G de madeira, tá bom? Ele tinha um monte de fazendas que coleta tomática que deve ter acabado o escudo, porque senão ela tinha levantado o escudo sozinho. que tinha 40, 50, 100M de madeira, 2M de ferro. E eu comecei a atacar, roubei tudo. E aí, o cara, quando viu, ficou possesso. Ele ficou maluco, gente. Ele me... O primeiro... Vamos começar pelo início. O cara ficou tão doido que ele falou... Fila da mãe! Pof, mandou uma skill 45. Tomei no rabo bonito, né? Porque o que ele fez? Ó, ele mandou uma skill 45 de cavalaria. Minha cavalaria, modéstia à parte, não é fraca sem o herói no muro. Ela tem uma cavalaria bem interessante. Mas a cavalaria do cara, sem herói, é quase 600, né? De por cento de... de... de cavalo. Então, é bizarro, né? A saúde do cara, 166. Ele tem um dano aqui de cavalaria que é bizarro também, ó. Dano de carga, é... 92. Vocês estão vendo isso, rapaziada? Vocês já viram algo semelhante? Um dano de... Batendo quase 100, né? Por cento. Tem alguém aí no reino de vocês que chega próximo a isso? Salve, suave Nero. Tá no meu grupo. Ele parou, doou 1p6. Na guerra passada, meu rei tomou, zerou 1p6 com recurso. É isso aí. Mas, então, rapaziada, é um dano considerável. Eu não chego nem perto do cara, meu. Meu dano de cavalaria é 11, ó. E aí, meu, na XP45 não deu nem pra brincar. Esses caras aqui, ele é pique... É... Aquele... Mister... Noob lá. Esses caras aí que tem um percentual maluco, sabe? Não sei nem de onde tira tanto percentual. E aqui, eu... Não, isso daqui foi no negócio lá de saques, né? E aí, rapaziada, ele ficou possesso. Ele falou, não, você não pode me atacar. Mandou essa bala, deve ter gastado horrores pra fazer essa bala, e mandou o ataque, né? E aí, no ataque do rali, eu fiquei em bastante... Em maus lençóis, né? Só pra especificar aqui o percentual, olha só. 70 pessoas assistindo, que bacana. 739 de infantaria. Não é uma infantaria pequena, não. A minha infantaria modéstia à parte, de quase 600, é uma infantaria que eu... Assim, que me põe respeito. Vocês não concordam? Impõe respeito, né? Não, mas aí, se ele foi zerado com essa bala congelante, é aquilo que eu expliquei no início da live, Wilson. Ele... Não é a bala congelante, é a bala de restrição, tá? Não confundo. A bala congelante é uma outra bala que não tem relação. Ela deixa a baixa mais lenta. A bala de restrição, que é essa que eu tô falando, que deixa seu castelo em possibilidades de teleportar e por escudo, essa bala você só é zerado se você quiser. Ou se você der muito mole. Tipo, o cara tirou essa balinha, eu vou continuar atacando, eu vou continuar, sabe, metendo a de louco. Meu, o cara atirou uma bala dessa que é extremamente cara de fazer, meu, teleporta, pelo amor, gente. Teleporta, não vai ficar moscando lá, não. Entendido, Wilson? Essa bala aí, é importante dizer que ela não, ela não tem efeito caso você ataque ou espione. Caso você não ataque ou não espione. Então, é essa mesmo, né, a bala de restrição. Então, a bala de restrição, ela, o seu amigo deve ter moscado ou ele não sabia que nem eu. nubou aí que nem eu e não leu a recomendação ali do, da bala, né, no Clash of Kings. Enfim, né, eu também tenho o direito de nubar, não é porque eu tenho um canal no YouTube que eu não tenho esse direito não, viu, rapaziada? Então, é isso, ó. Aí, olha só, né, o cara tem uma infantaria de respeito, é uma coisa miserável, né, o mais impressionante que é uma coisa que eu particularmente valorizo muito no Castelo é a saúde e a saúde do cara tá 214, é bizarro a saúde de infantaria. Praticamente, os soldados não morrem, se o seu escudo ele é impenetrável, que é a infantaria, é, pra você chegar nas outras propas é praticamente impossível, né, esse que é o ponto. Então, ele tem lá uma infantaria muito bizarra, a minha infantaria de saúde comparando com a dele é menos 50 ou 60 pontos, né, 50 pontos pra ser preciso, né, abaixo, não é pouco, a minha infantaria também, modéstia à parte, é muito, mas, ele, ele tem, assim, um percentual bem considerado. O meu arqueiro, é, vou até explicar esse relatório, tá, quando eu vi que eu tomei essa bala, eu entrei em desespero lá que eu falei pra vocês, a primeira coisa que veio na minha mente eu falei, cara, meu, os caras, vem sério, eles não estão brincando, quando eles abriram o rali, o cara vai soltar o assalto pra cima de mim, eu vou tentar defender, é a única coisa que eu posso fazer, os caras da minha aliança não viram, eu tava em outro reino, não ia dar tempo de nada, até porque tem pouco castelo no meu reino e eu tentei defender e o que eu fiz foi meter um bonão lá de 50%, né, onde eu consegui levar os meus arqueiros pra um patamar diferenciado, né, hoje eu já tô com mais, se eu fosse usar o mesmo bônus eu chegaria a 781 tá, de ataque de arqueiro, né, mas na ocasião eu tinha esse percentual, né, que foi na última batalha de reinos, é um percentual extremamente interessante, principalmente considerando a saúde dos arqueiros e também o dano do meu arqueiro, né, isso é um diferencial importante do meu castelo, porém a do cara também é bizarro, né, 931, 229 de saúde e 62 de dano, o meu dano tá igual o dele, é a única coisa, entenderam rapaziada, então eu precisei elevar os meus percentuais um pouquinho aí pra tentar segurar, é por isso que eu seguro alguns bônus de ataque na minha mochila e não saio usando a torta e a direita, e é isso que eu tenho pra dizer do meu castelo, porque os percentuais de carro de cerco não é melhor nem falar, e comparar com o dele, que é coisa de outro mundo, até porque eu também não foco nisso, ah, e meu ataque defensivo e defesa defensiva, 67, ambos, e o similar, só que no caso do ataque, o ataque ofensivo e a defesa ofensiva, 77 e 71 no caso dele, é, assim, complicadíssimo foi segurar esse ataque, é, salve rapaz, beleza? Vamos entrar nos detalhes, olha os, os soldadinhos dos rapazes, não dá pra brincar, né, tudo P6, é, alguns P5s, mas numa mobilização de P6s, os caras, em tese, assumem o percentual do líder da mobilização, né, e também o, o prestígio de quem tá mobilizando, então, os soldados viram P6s, né, esse que é o ponto. importante colocar que muitos, a toda a infantaria deles, todas, olha só, todas as infantarias que eles mandaram, morreram, o meu castelo, gente, não é um castelo assim, estupidamente forte, existem castelos muito mais fortes, mas em termos de defesa, eu procurei fazer um trabalho efetivo, e toda a infantaria dos caras morreram, você viu aí, e aí quando chegou no arco, óbvio, o arco mata bastante, também tem saúde, mas eu vou explicar uma coisa que talvez algumas pessoas me disseram, eu também fui notar isso, é, eu com o meu dragão de gelo, né, que me bonifica em termos de saúde, consegui segurar muito bem, tanto que o que morre no meu castelo é carro de cerco que eu não tenho percentual, vejam, né, é, olha a minha infantaria, 35k pro hospital só, 35k, muito bom, né, olha os meus cavalos, 95k, meus arqueiros já morreram um pouquinho, meus carros, minhas carruagens morrem mais que meus arcos que estão na frente ali do, do, do exército, né, na linha de frente do exército, porém, os meus carros são muito fracos, então eles morrem com muita facilidade, o meu arquivo, ó, olha o meu soldado aqui, é, infantaria T7, que todo mundo fala que infantaria T9 é ruim, olha só aí, ó, minha infantaria T9 matando 137k, vamos comparar com, com a cavalaria, por exemplo, T10, ó, não matou o cento e pouco, e tem um percentual semelhante, então, pessoal, essa infantaria, ela mata e mata bem, viu, recomendo que vocês investam bastante nela, e o que que foi morrer no meu castelo de vias de fato, né, a partir desses T8, né, alguns T8 meu que eu tinha numa pequena quantidade, alguns, é, carros de cercos T8, bastante, infantaria T9, aliás, T7, né, que eu tenho ali mais ou menos um milhão e quinhentos, e, meus T1, de carruagem, morreu muito T1, eu fico pensando assim, se eu não tivesse tanto soldado fraco, será que eu teria conseguido ganhar? Eu imagino que sim, porém, talvez a diferença tenha sido, é, maior, entendeu, eu teria perdido muita tropa forte, e aí, que eu não sei se eu tava disposto a perder, não, é, alguns falaram, pô, por que que você não defendeu com, com o dragão, com o dragão vermelho, que o meu dragão vermelho também é muito forte, né, rapaziada, estão com as ciências evoluídas, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, estaca ciências evoluídas e ainda monificar o meu hospital consideravelmente, né, olha, só essa ciência que eu precisaria melhorar, mas, eu acho que assim, é, pelo menos alguns castelos que fizeram testes, isso é, é uma realidade, tá, pessoal, é, o dragão vermelho, eu perderia nessa skill, que não é uma skill muito efetiva, essa tal, chamas gigantes, e perderia na própria skill, é, de capacidade de hospital, então, seria subutilizado em relação ao meu dragão, um escarta, que é totalmente voltado para a defesa do castelo, em todas as suas skills, eu ganho um percentual, né, como é que tá, deu conexão estável aqui, tá suave? E aí, povo? Tá beleza forte aí, o vídeo? É nóis. É pelo que eu percebi, quando o vídeo, ele dá essa oscilação, ele só diminui um pouco a qualidade, esse aplicativo é um pouco melhor. É... Enfim, é ó, seu rei tem cento e cacetada de ataque ofensivo, né? Cara, embaçado. Cento e pouco de ataque ofensivo, é bizarro. Mas esse rei aqui, o diferencial dele, desse cara que me atacou, é o... a saúde de tropa, né, meu? A saúde de tropa do cara é bizarro, de outro mundo, né? Enfim... É... O meu dragão vermelho, ele também tá... teria uma possibilidade de defesa. Mas o que que eu penso desse dragão? Eu perderia dois esquilos em comparação com o meu escarta, que é totalmente voltado pra defesa. Olha só, eu tenho a defesa de infantaria 1, 2, saúde do arqueiro, também no talo, é... pressão do arqueiro, defesa de todas as tropas, e saúde de todas as tropas. Meu, é um dragão forte de defesa e também no ataque em virtude da saúde. Meu, não dá. Esse dragão, ele é melhor. Porém, para um super rali, para um super rali, eu vou utilizar o dragão vermelho. Todo mundo que brigou comigo que eu usei o escarta deve estar levantando as mãos para os céus e agradecendo, né? Mas eu vou explicar o porquê. Pessoal, o dragão vermelho aumenta demais o leito. E nesse rali, eu perdi muito. Não tem condição de eu tentar defender um rali dessa proporção com o dragão escarta, né? Perdi 100 e lá vai fumada, meu. Não dá. Se eu tivesse com o dragão vermelho, eu teria chegado a um cento e um milhão, seiscentos, quase setecentos para exagerar e teria segurado de uma maneira muito mais efetiva. Então, infelizmente, eu não vou segurar mais com o escarta, não. E esse é um diferencial importante. E o vermelho, você diminui um pouquinho alguns quesitos, mas aumenta outros, como a defesa defensiva. que estava sessenta e sete lá no relatório, ele ia subir para praticamente noventa, né? Ou até mais, né? No caso da defensiva, acho que ia passar de cem brincando. Então, ia valer, né? Super a pena eu estar utilizando o dragão vermelho nesse caso, né? E das próximas vezes, sem sombra de dúvida, eu vou utilizar o dragão vermelho. Mais em função do hospital do que em função das defesas que ele me traz para o castelo, né? Em alguns ralises que eu tomo, principalmente em campanha do dragão, quando eu uso o escarta, eu consigo defender melhor... Epa! Vou encerrar. Eu consigo defender de uma maneira mais efetiva do que quando eu uso o dragão vermelho. E quando a campanha do dragão voltar mais para frente, eu vou tentar provar isso aí para vocês. tá legal? Para complementar esse vídeo, não ficar maior do que eu gostaria, 26 minutos, né? O pessoal todo assistindo largou o Jornal Nacional, a novela aí também, que estava muito boa aí, por sinal. Que bom, né? Que bom que vocês estão aí com a gente. Vamos tomar aquela cerveja. Então, vamos complementar aí com alguns relatórios. Esse meu amigo, ele estava sendo atacado por esse P6. É um P6 extremamente forte, né? 835 de arco. Pensou que ia se dar bem, não estava mais utilizando bônus de 50%, tá? Já estava com bônus de 20 tradicional, que eu sempre uso. E fui lá e defendi. E aí? Né? Eu acho engraçado algumas pessoas falarem, caralho, Nero, você ainda tem tropa P5, que bosta, né? Por isso que você não defendeu o Rally. Me explica isso aqui. O cara com herói 47 manda lá o seu melhor ataque e eu mato tudo com os meus soldadinhos P5. O cara não tinha soldado nenhum no castelo aí, ó. O cara só estava roubando um recurso, ó. Ó meus P5 aí brincando com os soldados dele. Então, o que vocês acham? Né não? Eu acho que os P5 são fortes, são. São sim, rapaziada. O percentual é muito mais importante do que esse castelo P6. Não estou menosprezando o castelo P6, mas por favor, vamos focar em percentual. O meu P6 está subindo devagarinho. Estou usando o Bartode. O Bartode é de 3 em 3 dias. Então, ó, eu coloquei a nona fase ontem. Né? Essa é a nona fase da infantaria, que é a primeira unidade que eu vou bonificar. E logo na sequência eu vou para os arqueiros. Eu vou levar quanto tempo? A habilidade do Bartode seria em 3 dias? Eu vou levar 10 dias para subir uma minazinha dessa, custo zero. depois mais mais 10 dias não, 30 dias. Depois eu vou levar mais 30 dias para subir um quartel. Enquanto isso eu vou utilizando, vou ganhando mais estrelas e mais distintivos, né? Que já não está está baixando. Começou a baixar, ó. 128 apenas. 128k apenas. vamos que vamos, vamos que vamos, onde é que eu estava nos relatórios. Ó, aí, vamos lá, outra defesa no mesmo rapaz, aí, ó, eu veio, acho que é o mesmo relatório. Aí, outra defesa aqui, ó, no mesmo rapaz, outro chinês no caso. Estupidamente forte também, 800 de arco com seu melhor herói, tudo P6 e perdeu. O cara vazio e eu lá com meus soldadinhos P5. Novamente. P5 é bom, não é? Cara, eu estou ganhando de P6 e marcha por marcha. É marcha por marcha, não é tipo um cara que ataca meu castelo a solo. Eu mandei uma marcha e o cara mandou outra e eu ganhei. Entendeu? Então, e olha, ó, detalhe, a marcha do cara que atacou é maior do que a marcha que eu mandei pra defender, tá? Então, eu sou muito melhor na defesa, marcha por marcha do que o cara no ataque. E vocês podem fazer isso também, vocês não são P5, muitos de vocês imaginam que são P5. Então, o que vai fazer diferença não é esse soldado P6, não, é o percentual. Foque nisso, tá bom? Aí o cara ficou puto da vida porque perdeu uns soldadinhos. Eu, cadê? Mandei uma XP 45 daquela violentíssima pra descontar o que o rei do cara fez comigo, né? Perdeu aí 200kzinho, bonito. E detalhe desse XP, eu mandei T11, tá? O cara perdeu todas as T11 dele. mais o que? a gente quer esquece aqui. Ó, aí esse cara atacou, eu também defendi, cara com a marcha muito grande e eu com a marcha já um pouco menor, atacou com o novo arqueiro 44, o novo herói de arqueiro 44. Ai, que bonito, eu queria ter um desse. Quem tava defendendo só tinha 30k de T9, né? Carruagem e eu com a minha marchinha de P5 de novo. Mais o que? Mais o que? A marcha do cara muito maior que aqui é a marcha que eu mandei pra defender também, né? E aí, é claro, pra finalizar com chave de ouro, É isso, cara, você me manda um XP 45 de arco. Tudo bem que o arco do cara era muito mais forte em termos de ataque que o meu, mas olha o meu dano, 46 e o dano dele, 38. Fora que olha aqui a minha supressão aqui embaixo, ataque de arqueiros dos inimigos, 14. eu tenho supressão. Ele também tem ali um pouco de supressão 22, até melhor que a minha, mas o dano nesse caso fez uma diferença interessante, bem como a saúde dos meus arqueiros, olha lá. Já o ataque dele já não teve essa efetividade toda, principalmente no ataque ofensivo que era 33 e a defesa ofensiva era 67. Acho que em função do dano e da defesa defensiva eu ganhei esse XP 45 de arco contra esse P6 com arcos infantaria e cavalaria P6. Beleza pura? Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Em resumo, era dizer só especificar sobre a bala daquele novo canhão que muitas pessoas entenderam mal esses canhões, eles não são tão perigosos assim, é mais se você der um mole muito grande, se você atacar depois que você será atingido por um canhão desse e com relação aos ataques de PCs também que não são tão efetivos se você não tem percentual. Tá bom? É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma questão que ficou em aberto? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. É, o Andrezão falou que é mais o vermelho. É, eu também tô, tô, assim, pra rali eu tô tendendo mais pro vermelho. Rali direto no castelo. Né, e agora pra uma defesa tipo vai, em KVK, né, você tá lá no KVK ou numa campanha do dragão. O SCAR tá sem sombra de dúvidas é melhor. né, agora, o vermelho, por ele te dar uma capacidade de hospital assim absurda, gente, vale a pena investir nele. Principalmente pra ralis diretos no seu castelo. Mas eu ainda vou provar qual que é melhor, viu, em termos de defesa, assim, dos números mesmo, eu vou provar aí pra vocês, né, pra não ficar só no discurso. Alguns colegas que já tem os dragões extremamente evoluídos em defesa de trono já me falaram que o SCAR até melhor, né, mas também o castelo é muito forte e não é um parâmetro de um castelo mais normal como o nosso, né. Beleza? Pessoal, Nero, tá devendo a live dos ataques no KVK. É, pode pá, mano, um dia eu pego um celularzinho bacana pra gente atacar no KVK. É porque no tablet que eu uso pra atacar lá no KVK, é... ele não é tão efetivo, né. Caralho. Preciso fazer missão diária, porra. o que que tá faltando aqui? Matar monstro. Mas beleza, rapaziada? Ficou aí alguma questão em aberto? Acho que eu vou encerrar por aqui, hein. Só se vocês quiserem que eu fique, ficar vendo aí eu atacando os monstrinhos e fazendo missão diária. Não é não, rapaziada? Ah, e nossa, esse KVK a gente praticamente é um detalhe importante aí do vídeo. Ele, ele foi bem ausente, assim, da minha parte, porque eu, eu tretei aí com o pessoal do reino, né, a gente sempre zera o vacilão que tá sem escudo duas horas antes do reino, né, e alguns que ficam até mais do que isso, né, e aí acabou que eu arrumei treta com o próprio rei, que não aprova muito essa atitude minha, né, então, em virtude disso, acabamos dando uma boicotada nesse KVK, porque o rei acabou reforçando um castelo que a gente atacou e eu perdi algumas tropas, fiquei puto e falei, não vou lutar também, mas vocês viram que eu lutei, né, então ficou só da boca pra fora, mas eu não lutei como eu tô acostumado, em KVK eu costumo fazer pra lá de 10 milhões de pontos, e não foi esse o caso, mais alguma dúvida aí, rapaziada? vou ter que fazer outra coisa pra completar essas missões diárias, mais alguma questão aí? eu vou ter que jogar um Free Fire aí, com a rapaziada, bora também gravar uns Free Fire aí mais pra frente, dar uma ampliada no canal, porque nem só de Clash vive o homem, beleza? eu vou encerrar por aqui, senão a gente não vai conseguir fazer o esquema lá, das missões diárias, então valeu rapaziada, um abraço, fica com Deus, viu? Falou! Como é que para esse troço mesmo? Ih, caralho!